Muito boa noite a todos, vamos oficialmente fazer a abertura do Tour DSM de confinamento, etapa de Goiás, mais uma etapa do Tour DSM de confinamento, então começa agora neste momento e eu quero agradecer a presença de todos em nome do Vitor, que é o gerente distrital da Tortuga, uma marca DSM do estado de Goiás, então em nome do Vitor, eu agradeço a todos pela organização e realização de mais uma etapa do Tour DSM de confinamento, que está então oficialmente aberta essa etapa. Nós vamos contar hoje aqui com palestras, com debates, com discussões a respeito do tema Confinamento de Bovinos de Corte, onde os produtos, os núcleos da Tortuga, uma marca DSM, fazem parte da dieta. Então nós vamos tratar de temas relativos a resultados zootécnicos e resultados financeiros de bovinos de corte confinado. Contamos aqui com a presença também do Tiago, o doutor Tiago Carvalho, da Exalc, do CPEA, que vai também ministrar uma palestra tratando de perspectivas econômicas ligadas ao confinamento de bovinos de corte. O CPEA é nosso parceiro do Tour desde o início, começando em 2015, a realizar dias de campo de confinamento sempre em conjunto com o Tiago, com o CPEA, e lá se vão cinco anos de parceria, e essa já é a edição de número 50 do Tour DSM de confinamento. Já são mais de 150 mil animais avaliados, nós sabemos os resultados zootécnicos e financeiros de todos esses confinamentos que já foram avaliados em mais de 10 estados do Brasil, incluindo o estado de Goiás, que nós estamos aqui hoje reunidos para mais uma etapa. Então eu passo a palavra para você, Vitor, e desejo a todos mais um excelente evento, mais uma importante etapa do Tour DSM de confinamento e boa noite a todos. Muito obrigado, Baruzeli, obrigado pela apresentação e pela abertura do nosso sétimo Tour DSM de confinamento, etapa Goiás. Gostaria também de cumprimentar todos os presentes, agradecer a disponibilidade de cada um de vocês para estar conosco aqui nesse grande evento, nessa grande etapa, que é a sétima etapa em Goiás. Agradecer também, é um agradecimento especial à família Abraz de Queiroz, por toda a parceria e por nos abrir as portas da Agropecuária Veneza para esse grande evento online aqui com todos vocês. Agradecer, agradecimento especial também a toda a equipe da DSM que participou dessa organização, tanto a equipe interna de marketing quanto a nossa equipe local de campo. A dinâmica do nosso evento, como o Baruzeli falou, nós teremos aí três participações, uma do senhor Edmar, falando um pouco do projeto da Agropecuária Veneza e da Fazenda Santa Cecília, depois o doutor Hugo, falando dos dados zootécnicos, dos resultados que nós temos na Agropecuária Veneza, no confinamento e depois o Tiago Bernardino, do CPEIA, falando também de mercado e sobretudo aí da próxima safra 2021, com boas perspectivas para o nosso mercado. Eu vou fazer uma breve apresentação da DSM, para os que não conhecem, a DSM é uma empresa holandesa e o DSM significa Dutch Estate Mines, uma empresa criada em 1902 pelo governo holandês e a principal atividade dela naquele tempo era extrair reservas de carvão, ela era uma empresa estatal. A DSM hoje possui mais de 25 mil funcionários espalhados ao longo de todo o globo e o faturamento de vendas a cerca de 10 bilhões de euros. A DSM possui no Brasil três unidades Fabris, uma situada em Mairinque e Jaguaré, ambas em São Paulo e outra fábrica em Pecém, no Ceará, e contamos também com um apoio logístico com mais nove centros de distribuição espalhados aí estrategicamente em torno de todo o Brasil. A DSM tem dois grandes segmentos de negócio, ciências dos materiais e ciências da vida. A nutrição animal está situada em ciências da vida e representa um 34% do faturamento da DSM. Temos também na ciência da vida personal care, que são cuidados pessoais, suplementos dietéticos, a DSM é uma das principais produtoras de vitaminas globalmente, atua também em nutrição infantil, alimentos e bebidas também produzimos aditivos para esse tipo de indústria. Em ciências dos materiais, estamos divididos em vários segmentos, desde embalagens polímeros para a fabricação de embalagens, fibras náuticas, principalmente utilizadas na indústria náutica, até peças para eletroeletrônicos. Então, esses são os segmentos que a DSM atua, destacando aqui 34% na nutrição animal, do faturamento dela em nutrição animal. Em 2013, a DSM adquiriu a Tortuga e hoje formam a Tortuga, uma marca da DSM, como uma das principais empresas do mundo em tecnologia. Essa junção teve uma sinergia muito boa e a DSM agrega produtos do seu portfólio em todo o nosso portfólio da Tortuga, que é uma marca DSM. São mais de 800 colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro, uma equipe extremamente capacitada para atender a demanda que tem do agronegócio em todo o nosso Brasil. Temos a mais abrangente linha de ingredientes, vai desde premixes, enzimas, ferramentas, minerais Tortuga, que são as principais tecnologias que nós temos na Tortuga, uma marca DSM, e o biótico, vitaminas e carotenoides. Então, é um portfólio gigante de ingredientes preparados para que a gente possa atender os desafios que a gente tem no nosso segmento de pecuária. Nos acompanhem através das redes sociais, nós temos o nosso Instagram, tortuga.dsm, o nosso Facebook, tortuga.dsm também, e também estamos disponíveis aí no YouTube, através da hashtag tortuga.dsm, onde vocês podem acompanhar todo o nosso conteúdo bastante interativo que nós temos disponíveis nas redes sociais também. Na sequência aqui eu vou passar um vídeo, um vídeo curto de dois minutos e meio da propriedade, para vocês conhecerem um pouco, e na sequência eu convido o seu Edmar Brás, que é o proprietário da Agropecuária Avenisa, para falar do projeto da Agropecuária Avenisa para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Devido ao problema técnico, pessoal, a gente vai adiantar a palestra do Tiago Bernardino, do CPEA, e ele vai contar para a gente um pouco do panorama de mercado que nós temos, e das perspectivas econômicas de mercado, principalmente pecuário e de insumos para a safra 2021. Legal, obrigado Vitor, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, principalmente para, podemos dizer, para a turma de Goiás, é um, sempre muito bem recebido lá, e eu gostaria de mandar um abraço especial para todos, especialmente aí para a Agropecuária Veneza, para o senhor Edmar, daqui a pouco a gente vai ouvir um pouquinho mais da história deles, então é uma satisfação. A gente vai começar esse bate-papo, né, falando um pouquinho sobre mercado, mercado do boi gordo, bezerro, insumos, mas antes eu vou fazer um gancho um pouquinho do que o próprio Baruzelli fez a introdução, falando um pouquinho sobre o tour, é uma noite para mim muito feliz, no sentido de poder estar novamente junto com a equipe da DSM Tortuga, um trabalho, um projeto que a gente começou lá em 2015, me recordo nas conversas com o Baruzelli, nas conversas com o Hugo, da necessidade de a gente levar informação para o pecuarista, para o confinador, o confinamento vem crescendo muito, vem crescendo muito, e essa necessidade, a gente olha para o mercado hoje, em uma semana, o mercado sai de 297, cai para 282, agora 287, é uma loucura, mas independente disso, a gente tem que ponderar, mostrar qual é a realidade tecnológica, quais são os ingredientes ou quais são os insumos mais interessantes no sentido de um ganho de produtividade, eu acho que a DSM, com seus produtos da Tortuga, vem demonstrando isso, e o tour de confinamento é um projeto de extensão rural, que muitas vezes a universidade não conseguiu contemplar, então por isso que eu falo que é uma noite muito contente para mim, muito feliz, porque a gente está completando aí 50 tours ao longo desse ano, mais de 150 mil animais avaliados, e isso em termos de pesquisa, em termos de mostrar para o mercado a lógica de um processo de produtivo, a lógica de um desempenho econômico e técnico é muito importante, mas vamos lá, a gente está falando aqui de um mercado, nas últimas semanas, alguém vai olhar esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês e vai falar, Puxa vida, Tiago, R$ 264,00 a rouba, isso daí era no mês passado, hoje a gente está falando de R$ 287,00, pois bem, o que eu quis fazer aqui é um comparativo no fechamento do mês de outubro de 2020 em relação a 2015, a gente já vai entender por causa de 2015, o que me chama a atenção? Primeiro, a gente tem uma valorização muito grande do farelo, de soja, muito grande do milho, muitos de vocês devem estar na cabeça de salteado, o algodão valorizou muito, o pacífico ainda valorizou muito, a bagaço de cana valorizou também, tem a competição agora com a segunda geração de energia, assim por diante, ou os insumos valorizaram, mas quando a gente olha, o boi gordo também valorizou, não valorizou como milho, eu concordo com vocês, mas o boi gordo valorizou, assim como o bezerro, o boi mago. E o mais, o que me chama a atenção nesse slide, eu queria trazer para vocês como um ponto inicial da nossa discussão é, preço da rouba em dólar, se eu pegar o preço hoje de R$287 e um câmbio a R$531 que fechou hoje, eu estou falando de uma rouba de R$54 a rouba, e esse preço é muito competitivo no mercado, ou começa a deixar de ser competitivo, enquanto eu tinha uma rouba de R$47, enquanto eu tinha uma rouba de R$42. Esse é o primeiro ponto da nossa discussão, quando a gente fala, ah, Tiago, não tem boi gordo no mercado, o frigorífico está fazendo pressão em termos de ofertar carne, em termos de pressionar preço, eu acho que tem, como eu disse na segunda-feira, no próprio evento da DSM, é um jogo de xadrez, e não tem aquela velha questão, ah, eu não vou vender para o preço subir, o frigorífico, eu não vou comprar para o preço cair, o frigorífico precisa comprar, e o produtor precisa vender, então a gente precisa entender a dinâmica, cada um dentro do seu negócio. Oferta e demanda. A primeira coisa que a gente aprende em economia, quando a gente senta numa cadeira dentro da universidade, é, oferta e demanda formam o preço de equilíbrio, e a gente começa discutindo aqui para vocês, olha que interessante o preço do boi, perdão, o preço da carne bovina, o preço da carne bovina em azul, o preço da carne suína em amarelo, e o preço da carne de frango em vermelho. O que me chama a atenção? O preço da carne bovina, ele sobe no final do ano passado, aquele boom no final de novembro, ele cai, porque a China sai da compra, e volta a subir ao longo da pandemia, muito devido a baixa oferta, e muita venda externa. E a carne suína em amarelo, começa a subir, fortemente. Hoje a carne suína é a carne mais valorizada, por que, Thiago? Ele toma demanda muito forte da China, tem uma oferta restrita no campo, mas muita demanda da China. E olha que interessante o frango, o frango ele sobe, mas não dá aquele gatilho com carne suína e carne de boi. Esse é o ponto. O frango é barato, eu estou falando uma carne de frango, um quilo, um quilo de um frango resfriado, algo em torno de seis, vamos colocar sete reais, um quilo da carcaça casada bovina, traseiro e dianteiro, dezenove, quase vinte. E idem, carcaça suína, mais de dezessete. Então, o consumidor, vamos pensar em preço, ele vai olhar e falar, opa, eu tenho carne de frango barato, eu tenho ovo barato, eu tenho pescado barato. Algumas regiões do Brasil, semana passada, foram inundadas com camarão. Ah, Tiago, camarão, teve uma guerra comercial, Chile e Estados Unidos, Estados Unidos brecou, o Chile inundou camarão do Brasil. Camarão que era vendido a 69 reais, foi vendido a 19 a 25 reais em Piracicaba. Por exemplo, eu estou dando um exemplo. A minha fala, ah, Tiago, mas eu estou aqui em Poracatu, estou aqui em Nova Crixás, eu estou aqui em Niquelândia, estou aqui em Goiânia. Ok. Mas o mercado, ele vai sendo afetado. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês, a gente tem uma competitividade muito interessante no mercado de carnes no Brasil. Esse é o primeiro ponto. aí a gente analisa, quando a gente passa para frente, a gente vai analisar, sempre pensando em demanda e oferta. como que está a demanda internacional? Ah, Tiago, a demanda internacional, por causa do real a 5,30 ou a 5,70, o Brasil está interessante para vender. Isso é importantíssimo. Então, a demanda internacional sobe. E demanda interna? A demanda interna, a gente vai ver alguns dados aqui, mas a demanda interna é interessante, né? O brasileiro, ele entra na quarentena, ele deixa de viajar, ele deixa de comprar roupa, ele deixa de comprar calçado, ele deixa de comprar carro, alguns eletrodomésticos para consumir alimento, porque eu estou dentro de casa e consome mais cerveja, consome mais carne bovina, além do que eu tenho um auxílio emergencial. Então, a gente passa de um processo de abril ao longo do primeiro semestre, começo do segundo semestre, os R$600, aí agora R$300, muito interessante em termos de consumo, demanda. Então, demanda externa forte, demanda interna, por mais que a gente tenha desemprego e queda de renda, tentando se ajustar, e uma demanda externa muito interessante. Agora, oferta bem restrita. A gente vai falar muito sobre oferta, principalmente em 2020, onde a gente tem os menores números de abate há oito anos. São os piores números de abate. Então, menos oferta de abate, preço em alto. Essa é a lógica. Então, essa é a primeira grande fala minha dessa noite. O mercado é determinado por demanda e oferta. se o produtor falar, eu vou segurar para não vender para o frigorífico. A lógica é que o preço suba. Se o frigorífico falar, eu não vou comprar, tentando pressionar o mercado. Isso cai, isso sempre vai existir. Agora, eu sempre tenho um terceiro, podemos dizer, vetor. Eu tenho o produtor e o frigorífico querendo, eu não digo manipular o mercado, porque manipular é uma palavra meio complicada, mas o produtor quer um preço maior, o frigorífico com um preço menor de compra, assim por diante. E eu tenho o consumidor. O consumidor fala, ah, está interessante comprar. Eu vinha começando, antes da gente começar a nossa palestra, conversando com a turma aqui da DSM, o senhor de Mar, vocês já viram que uma paleta começa o ano custando R$14,00 o quilo e passa R$29,00. Um contrafilé sai de R$24,00 a R$40,00. Uma picanha sai de R$40,00 a R$80,00. E essa minha fala, independente, o produtor, o custo subiu, o produtor tem que receber mais. Mas a grande questão é, e o consumidor? E os 150 milhões de pessoas que estão com classe CDE, baixa renda, desemprego, ou até vivendo de um auxílio emergencial? Essa é a grande questão, porque 70% da nossa carne fica no mercado doméstico. Então, o mercado precisa se ajustar. A rouba pode chegar a R$300,00? Provavelmente pode chegar a R$300,00, como já chegou. Alguns lotes vão chegar a R$300,00? R$310,00? Possivelmente. É um cenário muito favorável. A grande questão é identificar exatamente o quanto vai permanecer nesse patamar. Então, a rouba bate R$292,00, cai para R$282,00, sabe a R$285,00 por quê? O frigorífico precisa fazer o giro dele. Ele tem contrato a cumprir. Assim como muitas vezes o pecuarista, ele precisa dar o giro na propriedade, porque ele tem custos a pagar. Então, mais oferta, menos oferta, o próprio frigorífico, mais demanda, menos demanda. Esse é o jogo e isso vale para qualquer indústria, para qualquer setor. Nós, como pecuaristas, ou nós como escritório, ou nós como frigorífico, a gente precisa e tem o desafio de entender como isso funciona, para a gente fugir desse efeito aqui. O que é isso, Thiago? Logo que começa a pandemia, vai faltar papel higiene, vai faltar cloroquina, o que houve nos mercados? Uma corrida, some papel higiênico, some cloroquina do mercado. Ninguém sabendo se ia realmente faltar papel higiênico, se ia faltar cloroquina, ou melhor, se a cloroquina era eficaz ou não. Então, tudo isso impacta negativamente e a gente traz para dentro da porteira. O efeito humanário dentro da porteira é muito fundamental. Quando eu recebi o convite da DSM, para estar presente hoje aqui em Goiânia, Goiás, perdão, no tour da DSM de Goiás, eu me recordei o Hugo, que está por aí, o próprio Baruzelli. em 2017 eu estava dentro da FAEG, uma palestra no dia 19 de maio, era uma sexta-feira de 2017. dia 17, na quarta-feira, o Joesley tinha denunciado o Temer. Ah, gravei o Temer, vou derrubar o Temer, aquela coisa. O preço do boi caiu 20% no mercado interno. Os pecuaristas, imagine, final da safra, final da safra, começo da entre safra, entregando o gado, nem o frigorífico iria comprar. Marfrig, Minerva, ganhando dinheiro a rodo, porque hoje o JBS de 40 mil abatendo 3.500, então o boi, aquela pressão na porteira, entre aspas, querendo sair. E o consumidor externo querendo comprar. E a minha primeira pergunta na fala foi, boa noite, quem que vai confinar esse ano? Eu lembro que, basicamente, entre aspas, eu fui apredejado, né? O senhor falou, Tiago, você está ficando doido. O país derretendo por causa de uma crise política, o boi gordo, sem patamar de preço, derretendo, mercado externo totalmente envoroçado, e você vem perguntar quem vai confinar esse ano em maio? Desculpa, vamos começar de novo. Quem vai confinar esse ano? Por quê? A gente tem um problema de efeito humanada, e foi o que aconteceu esse ano. Ah, boi magro, caro. Estou falando, vou voltar 2020, aí já volta 2017. Boi magro, caro. Milho, vou esperar lá julho, agosto, a safrinha. Não vou confinar. O que acontece esse ano? Ah, vamos fazer o girão. Não tem confinamento no primeiro giro, não tem confinamento no segundo giro. Vamos fazer o girão, podemos dizer assim, que emenda. O que que falta? Falta boi em julho, agosto, setembro. O que aconteceu em 2017? Faltou boi em julho, agosto, setembro. Efeito humanada, não vou confinar. Claro, o boi gordo está caro, o boi magro, perdão, está caro. Então, eu saio da compra. a gente precisa começar a sair um... Ah, o boi, o boi vai a 300, o boi vai a 310. No dia 6 de novembro, eu recebi uma ligação de um pecuarista aqui de São Paulo. Tiago, eu tenho uma oferta de 297 reais um frigorífico, vendo ou não vendo? Falei, olha, o boi pode ir a 310, mas a 297 é um preço interessante. Ah, vou esperar o final de semana, eu vou conversar com o meu filho. Falei para o pecuarista, justo, acho que tem que ser discutido. Começa segunda-feira a 291. Terça-feira, 287. Independente, a minha fala qual que é, pessoal? Independente dos 297, 310, 280, por mais que a margem reduziu, a pecuária está com um nível bom de preço. A gente precisa começar a fazer conta. Eu me lembro quando a DSM lançou o Crina no Rumstar de 2015, por isso que eu coloquei em 2015 também, para acertar o branco da mosca. posso ter a sorte de acertar, como pode ter o azar de não acertar, derreter. Me lembro em Rio Verde também, em 2015, o preço vai passar de 158 reais, eu falei, não sei, a gente não sabe nem se a Dilma ia continuar, a gente tem uma taxa de desemprego muito alta, a gente precisa começar a fazer conta. e o preço daí sobe um pouquinho no começo de 2006 e despenca. Isso é natural do mercado, os produtores estão segurando fêmea, para quê? Para produzir mais bezerros. Então, a gente começa a aparecer bezerro em 2021, 2022. O pecuária precisa começar a fazer conta e não apostar muito no mercado. Ah, o preço vai passar de 250? Passou. 270? 280? 290? Vai quanto? 320? Não sei. 290? É um baita de um preço. Fechado hoje. Ah, mas daí se sobe a 305, 310, eu perdi dinheiro. Tá? Hoje está 287. Ontem estava 282. O frigorífico saindo da compra. Por que o frigorífico sai da compra? Porque ele quer aumentar a margem dele? Sim, porque ele não consegue passar para o consumidor. é o meu primeiro slide. O consumidor do frango é 10 reais o quilo. Olha, um quilo de um boi é 20, 22 reais. Isso é natural. Quando a gente pensa no consumidor, deixa um pouco o lado do produtor em si. E aí? Uma rouba de 300 reais. Eu sempre faço essa pergunta. Os goianos vão lembrar sempre. quanto que custa uma alcatra de um boi de 300 reais a rouba? Quem que paga? Ah, eu pago. Ah, eu pago para o senhor pecuarista, eu recebi, eu consigo comprar. Minha população, 150 milhões de pessoas. Essa é a grande pergunta. então, a gente precisa sempre tomar cuidado com esse efeito humanada. Vamos esperar o boi chegar a 300? Não. Agora vai chegar a 320. Muita calma. Tem que tomar muito cuidado. Mundo. A expectativa é que o mundo recupere. Por que isso é importante, Tiago? A gente está pensando, sim, numa demanda maior. Um dos últimos slides, vocês vão semar essa pergunta aqui para vocês, esse slide, mais, os últimos slides é economias em desenvolvimento demandando mais. China, Oriente Médio, Malásia, Filipinas, Egito, da África, eles estão demandando, demandando mais. E quem vai crescer são esses países. A expectativa é que em 2021 haja um crescimento maior. Mas o mais interessante para o agro, para o nosso, agro, podemos dizer, pecuária, agricultura, a perspectiva é de crescer 13%. A economia caindo 4,5% brasileira e o agro crescendo 13%. Mais uma vez, isso é bom, isso é excelente. Agora, a gente precisa ser a locomotiva, mas puxar. Não adianta também a gente tampar o sol com a peneira. Qual é o crescimento da indústria, zero? A indústria é o que menos se emprega. Serviços. Quando eu digo indústria, a gente vai ver um gráfico. Indústria de tecidos, indústria de móveis, eletrodomésticos, carros, emprega muita gente. Menos gente trabalhando, menos consumo. Então, é bacana a gente olhar isso daqui e a minha fala do setor, parece que a minha fala é um pouquinho pessimista, mas no sentido o quê? Não é pessimista, é uma fala realista. O agro, ele vem despontando, mas a gente tem que ter noção que a gente precisa puxar os outros setores. Esse é o ponto principal, fundamental. E olha que interessante esse dado aqui, esse gráfico. A gente tem o preço das commodities desde o dia 6 de janeiro de 2020. O azulzinho é o preço do metal, do aço. O que acontece nas últimas semanas? O aço chegou a valorizar 400% em uma semana. Ritmo de comércio maior, isso é importante. Aí o petróleo, a linha vermelha aqui, ele cai por causa da guerra OPEP, Rússia, coronavírus, volta a subir, mas está no patamar de 40, 45 dólares o barril. O ouro em amarelo, laço do ouro, sempre uma comodidade cara em termos de valorização, mas principalmente o verdinho. A soja, a soja não oscilou. Por que a soja não oscila? A soja não oscila porque alimento. Eu deixo de comprar um carro, eu deixo de comprar uma roupa, mas não vou deixar de comprar alimento. Então, 20, 21, 22 até. O mundo vai precisar do alimento do Brasil. A gente vai continuar exportando alimento. Soja, milho, carne bovina, carne de frango, carne suína, porque o mundo precisa de alimento. Quando o mundo olha para o resto dos países, fala, bom, quem tem para produzir alimento? Estados Unidos, Brasil, Argentina um pouco, Ucrânia, não tem muito espaço. E aí, a gente entra no ponto, tem uma rusga, Estados Unidos e China. Ah, Tiago, mas agora o Joe Biden assumiu, o novo presidente, assumiu. Ganhou, vai assumir ano que vem, e agora? Como que vai ser? No começo, provavelmente, a gente tem um discurso mais ameno. Até coloquei aqui, eu já vou voltar nesse slide, as eleições americanas, a gente vai ter um discurso mais ameno entre o Biden, China, talvez uma pressão maior do Biden em relação ao Brasil em termos da Amazônia, desmatamento, mas olha que interessante, quando a gente olha os Estados Unidos, perdão, a China depende muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também dependem muito da China. Então, essa guerra tarifária no médio e longo prazo vai continuar. e a China também não vai falar, ah, tudo bem, foi o Biden eleito, saiu o Trump e agora só vou comprar da China. Não, ela vai continuar comprando do Brasil, tanto que Suínos ela está investindo na Argentina, por quê? É um país quebrado, é um país que precisa de investimento, é um país que tem grãos e ela vai investir na China. Então, essa lógica do mercado sempre vai existir. Acordos vão sempre pender para um lado ou para o outro, mas o Brasil tem um papel importante em relação à China. Teve a reunião dos BRICS essa semana, onde teve aí uma umas rusgas Bolsonaro e China, a questão principalmente vinculada à vacina, mas o resto dos BRICS eles sabem da importância e da relação que tem esses dois países. Mas, que seja, a gente vai ver ainda muita guerra tarifária entre China e os Estados Unidos. O Brasil, o que eu destacaria? primeiro, a gente tem uma taxa de juros muito baixa, o dinheiro está barato, o ano que vem já começa a subir de nova taxa de juros porque a inflação está aumentando e o câmbio. Eu comentei um pouquinho da demanda externa sobre as nossas carnes, grãos, no começo da palestra, mas a gente tem que sempre levar em conta. A gente tem um câmbio totalmente favorável para exportação. A nossa carne está muito barata, a 5,25, 5,31, a média 5,25 até o final do ano ou a 5,70, a gente nunca viu. Então, está fácil exportar. Dificulta a importação por causa do custo, mas está muito fácil exportar proteína, grãos também. Esse é o grande ponto. Então, o câmbio, ele está favorecendo. Olha que interessante, câmbio reais por dólar. é o mais alto dos últimos anos, principalmente do plano real, de 94 para cá. Então, o mercado brasileiro, ele fica muito atrativo para o mercado internacional. E o câmbio, ele só está em alta porque teve a lei soma americana, estava 5,70, daí cai de um dia para o outro para 5,30, 5,40, mas também por causa da dívida pública brasileira. A gente está com um problema sério fiscal, sério fiscal e principalmente tributário. A gente gosta muito de criticar os nossos países vizinhos, Bolívia, Argentina, Venezuela, tudo o país esquerda. Olha que interessante, a gente demora 2 mil horas para pagar tributo por ano no Brasil. O segundo colocado é a Bolívia, mil horas, 1.025, para não falar que eu estou roubando hora. Aí depois vem a Venezuela com 792 horas por ano de tributo. Não podemos mais admitir isso e o mundo enxerga. A velha história, nós sabemos disso, mas a gente continua empolgando com a barriga. A gente trabalha para pagar tributo. aí o mundo olha e fala não, 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 vai quebrar porque está gastando muito dinheiro, não tem reforma tributária, tem um presidente que eu não acho interessante por ser extremista, ele tira dinheiro, aí o dólar fica oscilando. De novo, é importante para exportação, mas fica muito caro, o fosfato fica caro, medicamento fica caro, fertilizante, defensivos fica caro. Então, as reformas precisam ser bem feitas. O desemprego vai subir, já deu 14,4% agora, no começo do segundo semestre, final do ano 14,7% chegando a 16% no ano que vem, ou seja, essa é a grande questão, a demanda interna no ano que vem. Por quê? Olha que interessante, como eu falei, a gente tem uma queda nas vendas, o amarelinho vestuário, o azul carros, subindo o vermelhinho aqui, o rosinha e o verde, o verde, hipermercados, basicamente alimentos e o rosinha, eletrodoméstico, principalmente por causa da demanda interna dentro de casa. Celulares, laptops, máquina de pão, isso que foi o mais vendido. Mas a gente está chegando no mesmo nível da crise de 15,16. vendas mais baixas, a gente não viu ainda a real crise, a real crise vem no ano que vem, desemprego em alta, fim do auxílio emergencial, tem muita gente torcendo para a segunda onda do Covid no Brasil para ter a continuidade do auxílio emergencial. Então, é para a gente ficar atento, isso é muito importante. E daí, entrando no mercado de carne bovina, que é o que mais interessa para a gente, a gente, imagine só, a gente começa o ano passado, um novo governo, a expectativa positiva, Bolsonaro, Paulo Guedes, Tereza Cristina, Sérgio Moro, aquela coisa toda foi mudando ao longo do caminho, mas a gente termina o ano de 19, começa 2020, com a economia crescendo, e a economia crescendo, consumindo mais carne, e a gente começa 2020, uma oferta restrita de carne bovina, menos 40 mil toneladas, por isso que o preço se mantém firme, por mais que a gente tenha uma queda de 4,5%, soma uma oferta restrita, e já baixa quantidade ofertada de carne bovina, com uma demanda externa positiva, olha que interessante, até de outubro, a gente exportou mais de 15% em relação ao ano passado, 2020 em relação a 2019, e nas minhas projeções, nos meus modelos aqui, se a gente exportasse mais de 15%, como a gente exportou, a produção teria que aumentar 1,7%, não deu para aumentar, não aumentou, porque a gente já bateu menos, a gente está produzindo menos, aumentou um pouco mais de confinamento, tudo bem, mas ao longo do ano diminuiu, então o preço sobe, então de novo, oferta demanda, oferta restrita, com exportação em alta, preço em alta, subiu muito, só que colocando para vocês, algo em torno aí, o consumo de carne bovina quase cai 1 kg, o que é 1 kg, 200 milhões de pessoas, 200 milhões de quilos, 200 milhões de quilos, 200 mil toneladas, é o que a gente exportou a mais já para a China, até outubro, a gente exportou quase 200 mil toneladas a mais, então, o mercado, ele fica restrito, o mercado, ele sofre uma valorização muito interessante, por quê? se a renda aumenta, aumenta o consumo de carnes, carne bovina, suína de frango, pescado, se cai a renda, cai o consumo dessas proteínas, isso aqui me mostra esses slides de elasticidade de renda, essa é a lógica, e quando a gente olha, olha que interessante, o preço da carne bovina é o azul, ele continua subindo, mas a carne bovina sobe mais, e nos últimos meses, olha o que acontece com o frango, amarelo, ele sobe, ele encosta na carne bovina, porque é uma carne muito barata, ele tem a diferença, porque o brasileiro, ele gosta de comer carne bovina, ele gosta de fazer o churrasco de carne bovina, mas ao longo da semana, ele vai para o frango, porque está mais barato, é isso que é para a gente entender, agora, a gente tem um ano interessantíssimo para a pecuária, depois aqui, o arroba do boi gordo é azul, a arroba da carne, da carcaça casada é vermelho, depois de 2016, quando a carne sempre estava mais alta do que o boi, esse ano, o boi gordo sobe mais do que a carne, porque eu tenho oferta restrita, eu tenho uma demanda maior externa, então eu tenho uma demanda forte por boi e a carne, por mais que eu esporte mais, eu tenho uma demanda interna caminhando a passos lentos, então o boi gordo, animal, valoriza mais que a rouba de carne, essa é a lógica, e olha que interessante o preço do boi gordo, ao longo dos últimos cinco anos, 15 para cá, eu tenho o pico do preço do boi gordo, lá em 2015, primeiro semestre de 2016, aí eu tenho impeachment da Dilma, queda da renda, desemprego, despenca, tem o Joesley Day em 2017, e aí aparece uma China, aparece uma China para elevar a compra, China, oferta restrita, o preço dispara, olha que interessante o preço do amarelo, é o preço do boi magro, o azul preço do bezerro, e o vermelho, o preço do boi gordo, 2015 de novo, eu tenho uma valorização muito grande da reposição, porque teve um abate muito grande de fêmeas, 13,14, falta bezerro, falta boi magro, preço sobe, depois eles se ajustam, como vocês podem ver aqui, de novo, me lembro, primeiro tour de confinamento o ano passado, na Viraí, MS, o produtor está falando, Tiago, dificuldade de achar boi magro, dificuldade de achar bezerro, mas principalmente boi magro, estamos pagando caro, o ano que vem vai ser duro, isso gente, começo de setembro, na Viraí, MS, quando a gente participa do tour, eu acho que isso que é o mais importante, a conversa entre os consultores, mas principalmente entre os técnicos da DSM, o que está acontecendo no MS, que é o grande produtor de bezerro, o que está acontecendo em Tocantins, o que está acontecendo em Rondônia, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul estava o bezerro mais barato, há uns meses atrás, então, vocês têm que aproveitar essa oportunidade, de informação, mas que seja, a gente olha, aqui, final do ano, o bezerro descola, o boi gordo, se aproximando, e isso é natural, em termos de ciclo produtivo, menor número, como eu falei, de abate, 14,5 milhões de cabeças abatidas, é o menor número desde 2011, eu estou falando, basicamente, de 8 anos, 9 anos, que a gente não viu um número bem recinto de abate, então, ou seja, não tem animal para abater, o preço vai subir, o preço do boi sobe, eu diminuo o abate de fêmeas, o preço do boi em preto, a fêmeas em verde, eu tenho uma, um contraste, podemos dizer, eu busco um aumento de preço do boi, enquanto eu tenho uma queda no abate de fêmeas, essa é a lógica, agora, o que a gente observa, nos últimos anos, o abate de novilha, novilha, está precisando de um abate de mais de 10% nos últimos 3 anos, eu tenho o mercado demandando, carne mais macia, uma carne de fêmea, uma carne padronizada, e pagando por isso, pagando em termos de preço de boi gordo, então, o mercado demanda esse tipo de corte, então, os produtores também, existem confinadores aqui em São Paulo, por exemplo, no Goiás existe também, só confinando novilha, é uma nova realidade, agora, isso dá uma quebra no ciclo? Pode dar, então, a gente precisa ficar atento, isso é muito importante, e, só retomando a questão do ciclo, preto e amarelinho aqui, 13, 14, abatemos muitas fêmeas, reduz o abate de fêmeas, 18, 19, abate-se fêmea, reduz o abate de fêmea, ciclo do boi, então, abatemos muitas fêmeas em 18 e 19, vai faltar menos animal para comercializar 20 e 21, essa é a grande lógica, pico do preço do bezerro em 2002, 4 anos de queda, 2 anos de alta, pico do preço em 2008, 4 anos de queda, 2 anos de alta, foi 3 anos de alta, em vez de ser 2014, 2015, por causa da seca, nunca teve uma seca tão grande em 2014, como aconteceu esse período, que seja, 15, 2 anos de queda, perdão, 4 anos de queda, 2 anos de alta, 20 e 21, falta bezerro, o preço vai valorizar, a gente precisa identificar realmente esses movimentos, mas vai, o preço do bezerro continuar subindo, e o que acontece com o boi gordo? Eu sempre sou perguntado, em muitos eventos, e a relação de troca, Tiago, como que está? Depende. Em 2000, eu tinha 100 vacas, me dando os 40 bezerros, a 170 quilos, hoje eu tenho 100 vacas, me dando 70 bezerros, a 210, 240 quilos, os bezerros estão mais pesados, então o boi gordo precisa ser mais pesado, então eu preciso de mais arrobas de boi gordo, para comprar um bezerro, é isso que me mostra esse gráfico, a linha azul, cada vez mais eu preciso de boi gordo, mais pesado para comprar um bezerro, senão a relação de troca vai piorar, então eu preciso usar o que? Tecnologia, nutrição, uma boa genética, sanidade, essa é a chave do, podemos dizer, do sucesso, e falando da oferta que estava restrita, que faz com que o preço aumente, chega nas exportações, como eu falei, 200 mil toneladas a mais, estamos exportando esse ano, é aquela conta que eu mostrei para vocês, se a gente exportar mais de 15% a mais, o preço vai estourar, o preço subiu, isso já era dito desde o começo do ano, e olha que interessante, em amarelo, olha as exportações, outubro, vermelhinho, 162 mil, não foi maior do que o ano passado, que foi o recorde, recorde histórico, de carne e natura, mas a gente está mantendo um nível muito forte, de exportação, ao longo de 2020, e a China é o principal responsável, é o vermelhinho aqui, a China, o amarelo é Hong Kong, se a gente olhar a Hong Kong, ele não exportou mais ou menos, que movimentasse o mercado, mas sim a China, é o fiel da balança, 2020 para o Brasil, para o mercado de pecore de corte, então, menos abate, e China, o preço está subindo, ponto importante, eu comentei com vocês, vocês fazem na calculadora aí, pensando o preço do São Paulo, um boi de 287, a um câmbio a 5,31, o preço da rouba em dólar no Brasil, está 5,3, 53 é mais caro que a Argentina, mais caro que o Uruguai, mais caro que o Paraguai, mais barato que a Austrália, e mais caro que os Estados Unidos, ou seja, nós precisamos, realmente saber, a rouba chega a 300? Pode chegar a 300, e uma rouba a 300, a 5,30, quanto que vai ficar em dólar? Por quê? Se a rouba sobe aqui, gente, a rouba sobe na China, ah, Tiago, mas a China não tem, está com problema de peça china-africana, a China não tem carne, eu concordo com vocês. Há dois anos atrás, eu venho falando, o Brasil está para a carne bovina, assim como o Oriente Médio está para o petróleo, quem determina ofertas de carne bovina é o Brasil, concordo com vocês, só que se o preço aumentar muito, eu vou buscar alternativa, vocês são assim, para comprar só mineral, para comprar carro, para comprar roupa, para comprar cerveja, vocês não vão sempre buscar o mais barato? O chinês vai fazer a mesma coisa, por mais que dependa do Brasil, vai continuar comprando do Brasil, mas ele vai olhar para o resto do mundo, quem pode ofertar mais, então, a gente precisa ter muito equilíbrio nessa análise, o preço da carne bovina na China está aumentando, eles vão continuar precisando comprar nossa carne, mas a gente precisa estar muito claro nessa questão exatamente de ofertar essa carne bovina brasileira. Bom, em termos de exportação, nós estamos exportando para os principais mercados, entre eles a China, mas a gente tem Coreia do Sul, Japão, México, são grandes mercados que a gente precisa exportar mais. Quais são os principais desafios? Os principais desafios são os grãos, em relação de troca milho e boi, vem deteriorando, por quê? O preço do milho e do farelo vem subindo, eu tenho um preço do milho muito interessante, em 2020, 21, perdão, a R$67, R$65, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês a simulação do confinamento, quando a gente olha o ano que vem, a gente tem um preço do boi gordo, de R$270 para outubro, São Paulo, um preço do milho a R$69 em julho, já está R$66, uma rentabilidade R$16, é muito interessante para a gente exportar, é muito interessante para a gente produzir. Eu convido o senhor Dimar para falar agora do projeto da Agroveniza, depois de um problema técnico também com a internet, seja muito bem-vindo, senhor Dimar, muito obrigado pela participação. Oi, Vitor, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, e dizer que falar do apoio do Tiago não é fácil, porque ele tem uma facilidade muito grande, um enorme conhecimento, queria cumprimentá-lo e parabenizá-lo. Ele é uma excelente palestra. E dizer um pouco aqui da história nossa, da Agropecuária Veneza, da Fazenda Santa Cecília, lá em Porongaturo, e dizer que a nossa empresa é uma empresa familiar, e que já há mais de 50 anos que nós estamos nessa atividade. e que as nossas famílias, eles chegaram aqui na região de Lusiana há mais de 125 anos. E hoje nós estamos aqui residindo na Agropecuária Veneza, eu e a Cecília, minha esposa, que eu quero agradecê-la pelo companheirismo, pela dedicação, e com o grande carinho que ela cuida da nossa família. Queria dizer também que, como a nossa empresa é familiar, nós temos hoje o meu filho Daniel, que é zootecnista, que cuida das instalações lá em, lá da Fazenda Santa Cecília, lá em Porongaturo. E também nós temos o Rafael, que é irmão gêmeo do Daniel, zootecnista também, que cuida da parte produtiva, de grãos, da produção de silagens, e parte do confinamento, da manutenção de máquinas e equipamentos. Eu queria, por sinal, agradecer aqui Daniel, agradecer Rafael, pelo companheirismo e pela parceria. Queríamos também aqui agradecer o Marco Aurélio, meu gênero, que saiu com a carreira de mais de 20 anos de banco, saiu do banco, há quatro anos atrás, quando nós criamos a Mais Carne, Água Pecuária Veneza, Indústria e Comércio de Carne. Então, nós hoje estamos também cuidando de abate e comercialização. Queríamos agradecer aí o Marco Aurélio. Queríamos também aqui agradecer, quero agradecer aqui também o meu neto, Paulo Henrique, que cuida há mais de um ano, cuida também 100% do seu trabalho, voltado para o confinamento, da parte sanitária dos animais e que, de um ano para cá, nós diminuímos bastante aí a mortalidade dos nossos animais com os cuidados de Paulo Henrique. Queria agradecer a minha filha Cristiane, que é arquiteta, mas que nos fins de semana, nos feriados, sempre está aqui na fazenda, nos ajudando na elaboração de projetos novos. Então, a nossa família é uma família muito unida e que nós estamos à frente do agronegócio há mais de 50 anos e que, de oito anos para cá, nós iniciamos, na verdade, nossas atividades de cria, depois passamos para a recria, depois passamos para a engorda dos animais, iniciando aí o nosso confinamento há 12 anos com 500 animais. E depois, por que nós começamos com 500 animais? Porque o produtor rural, normalmente, na época das chuvas, ele tem dinheiro para pagar as suas contas, mas na época da seca, é uma dificuldade enorme, normalmente vai no banco, toma dinheiro, porque ele fica sem renda. Então, nós resolvemos iniciar o confinamento para que pudéssemos ter uma renda também no período da seca. E, em função disso, começaram a aumentar, começaram a aumentar, então, o nosso rebanho, começou a aumentar a nossa necessidade de modernizarmos e, nesse momento, então, nós sentimos a necessidade de melhorar o sistema de pastagem nosso. Aí, há mais de oito anos, nós estamos num sistema de rotacionado. Nós chamamos de pasto de precisão. É uma lavoura como outra qualquer. Só tem que, em vez de colhermos o capim, o boi que colhe para nós. Esse animal dorme fechado numa praça de alimentação, em que essa praça de alimentação é como se fosse uma pizza, também dividido em oito pastos, com oixo suficiente para todos os animais. Normalmente, os nossos rotacionados têm medida de 50, 60 hectares, colocando lá 500 animais de 50 hectares, 600 de 60 hectares. Nós temos aí posto suficiente para esses animais, água de boa qualidade, todos os dias nós temos que lavar os bebedouros, porque a qualidade da água é até mais importante que o alimento, porque o bovino, ele bebe água primeiro para depois comer. Então, não podemos descuidar da qualidade da água. Assim, também, os nossos rotacionados, nós chamamos de pasto de precisão, porque nós adubamos anualmente esses pastos e durante o período chuvoso, nós adicionamos também cinco vezes por ano no período chuvoso, poréia também, para que essa pastagem possa melhorar a cada dia. Porque nesse sistema antigo, tradicional, as pessoas formam o pasto, a sua pastagem, e começa a degradar essa pastagem, extraindo o máximo dessa pastagem até chegar praticamente no zero. Nesse sistema de rotacionado, com capimão massa, nós colocamos até 10 bois por hectare, produzindo de cinco a seis arrobas nesse sistema, viabilizando aí a atividade do confinamento, porque nós estamos produzindo aí uma arroba de R$ 65,00, R$ 60,00, dependendo da época, isso ajuda muito o confinamento e ajuda muito na parte financeira, porque à medida que você produz cinco, seis arrobas no pasto, um sistema intensivo, que durante cinco, seis meses você produz seis arrobas, você vai diluir aquelas sete arrobas iniciais do biseu que você comprou ou que você produziu, que hoje está muito caro, 440 reais na rua do biseu, pelo menos um biseu de qualidade no padrão genético que a água pecuária vendeza trabalha. Então, é muito importante ter aí um rotacionado para que nós possamos integrar, possamos integrar confinamento e rotacionado e um ajudando o outro, um rotacionado ajudando o confinamento, fornecendo animais já vacinados, adaptados, mansos, acostumados a comer quando o confinamento precisa. E depois que nós instalamos o sistema de rotacionados, a rejeição de coxo nosso no sistema de confinamento passou a ser zero. Isso viabiliza muito mais o nosso projeto. Nós queríamos também dizer a respeito do planejamento da compra dos insumos. O planejamento da compra dos insumos, pelo menos no nosso projeto, ele é essencial, porque a gente trava o preço da roupa produzida praticamente por um ano e aí a gente não tem surpresa durante o ano, este ano mesmo, foi um ano de grande surpresa, com o aumento dos insumos exagerado, fazendo que uma roupa produzida de repente de 120 fosse para 180 reais. Mas no caso da agropecuária veneza, nós não tivemos esse problema, porque nós já tínhamos anteriormente travado o custo do caroço de algodão, já travamos o farelo de soja, nós produzimos a nossa silagem que dá para o ano inteiro, nós travamos também a casquinha de soja, o germe de milho e assim sucessivamente também utilizamos aí também produto da DSM e nós temos uma parceria aí que durante o ano há uma variação muito pequena no preço aí, então, dos insumos e para produzir também o nosso proteinado, que nós produzimos o nosso proteinado aqui na indústria da da água pecuária veneza e levamos também nas carretas boiadeiras para porongatu, a carreta vai carregada de sal proteinado e volta carregada de boi, isso viabiliza demais a parte econômica, porque esse país nosso e a maior parte do transporte é rodoviário, então, nós temos que ter uma logística também fundamental na localização dos nossos empreendimentos, quando éramos para instalar o confinamento, nós chegamos a pensar na possibilidade de instalar um confinamento na unidade nossa de produção de porongatu, mas começamos a fazer conta, como diz o Tiago, o produtor rural tem que aprender a fazer conta, aí chegamos à conclusão que lá na região de Porongatu nós não tínhamos grãos suficientes, não tínhamos insumos suficientes para engordar um boi, nós teríamos que deslocar os grãos aqui da região de Lusiana, Cristalina, aqui do entorno de Brasília, até Porongatu para engordarmos um boi, levando mil quilos de alimento e depois trazendo esse boi gordo para cá que não fica barato, que é um transporte difícil e que o boi normalmente nesse transporte o boi tem uma quebra de qualidade de carne, de peso, então é muito importante essa logística na hora de posicionar e de construir a sua planta de confinamento, porque eu digo isso, nós da água pecuária veneza, nós estamos perto do grão, perto do maior mercado, um dos maiores mercados consumidores aqui da nossa região, que é Brasília, Distrito Federal, uma população de mais de 3.500 habitantes e que no entorno também tem mais de um milhão de habitantes e que é Brasília, hoje é a maior renda per capita do país e nós temos uma preocupação já de algum tempo para cá de produzir produtos de qualidade, porque os nossos clientes hoje eles não estão muito preocupados com o preço, eles estão preocupados com a qualidade, isso é muito importante, então isso nos traz uma responsabilidade maior de dizer que a cada dia que passa nós temos que melhorar a qualidade do nosso produto, hoje os nossos animais são abatidos no máximo com 20 meses, com a extraordinária da carne, animais que tem um melhoramento genético, então se nós desmamamos ou compramos um exemplo de 8 meses, o ciclo desse animal na nossa propriedade é no máximo 12 meses, nós colocamos 5, 6 arrobas no período de chuva e depois nós vamos para o confinamento, no confinamento aí a gente tem que ser mais eficiente ainda, para sermos eficientes, nós tivemos que a cada dia que passa melhorar a nossa genética dos animais, o nosso manejo, a qualidade dos produtos que nós oferecemos para esse animal, a qualidade da água, a qualidade de todos os nossos insumos e também o manejo, o transporte desse animal também até o frigorífico, nós estamos abatendo a 60 quilômetros aqui da agropecuária veneza, isso é muito importante, o nosso animal não tem estresse, nós deslocamos normalmente esse animal no período noturno, que é o momento mais fresco, que uma hora, uma hora e pouco nós estamos no frigorífico, isso nos ajuda também enormemente no resultado do rendimento de carcaça, hoje a agropecuária veneza, muitas vezes, se nós falarmos do nosso rendimento de carcaça, muitas vezes até nós somos criticados, mas em função do manejo, do melhoramento genético, dos cuidados sanitários, dessa proximidade com o frigorífico e com essa assistência técnica que nós temos, hoje nós estamos conseguindo 60% de rendimento de carcaça, e isso é um dado extraordinário, porque há quatro anos atrás, quando nós não abatimos o nosso animal, nós nunca tínhamos passado de 56% de rendimento de carcaça, só viemos a descobrir que um boi dava 60% de rendimento de carcaça, ou 61% a partir do instante, e nós começamos a bater o nosso próprio animal, agora, o animal desse rendimento de carcaça, ele tem que ter uma trajetória de 12 meses aí, que esse animal não passa fome, esse animal tem que ter um tratamento intensivo aí, através de uma pastagem melhorada, através do melhoramento genético, é um somatório de várias coisas, que num período de 12 meses, que faz com que o nosso animal hoje dá 60% e até 61% de rendimento de carcaça. Então, isso é mais ou menos um resumo das nossas atividades, nós gostaríamos também de dizer que de algum tempo para cá, a Agua Pecuária Veneza sentiu a necessidade de produzir praticamente grande parte dos seus grãos e produzir a sua silagem para poder melhorar a qualidade dos insumos, então, nós produzimos nossa silagem de milho, nós produzimos a silagem de sorgo e também produzimos parte dos nossos grãos para minimizar os custos e principalmente nesse momento que os insumos estão subindo muito, então, é importante que o produtor sem desviar o foco de produzir a rouba, de produzir um gado de qualidade, também tenha capacidade de melhorar a produção de grãos e produzir o máximo de grão. Então, hoje a agropecuária Veneza na unidade aqui de Lusiana e Goiás e na unidade de Porongatú nós temos mais de mil hectares de lavoura que somando com safra e safrinha é mais ou menos duas vezes de produção por ano. No primeiro instante nós produzimos silagem aqui para a agropecuária Veneza de Lusiana e também produzimos silagem esse ano para a fazenda Santa Cecília e Porongatú porque nós também cuidamos no período da seca da nutrição dos nossos animais mais jovens dos bezerros e também aproveitamos a oportunidade do período da seca para planejarmos a compra dos nossos insumos porque no período da seca normalmente tem menos gente comprando bezerro então nós compramos essa bezerrada ficamos com ela dois, três meses no coxo aqui ou lá em Porongatú e agora no período chuvoso nós já estamos faltando esse gado para os rotacionados e nós temos mais de mil hectares de rotacionados nas duas propriedades com a capacidade de mais de 10 mil animais para a corte isso é muito importante então nós estamos a cada instante melhorando as nossas pastagens em vez de sair comprando fazendas comprar terra numa região que hoje está muito valorizada nós preferimos investir em tecnologia para a produção de grão e tecnologia para produzir mais arroba a nossa moenda de troca hoje é arroba de boi então nós não estamos muito preocupados com o preço da arroba de boi para nós o importante é o custo da produção dessa arroba de boi o custo da produção do bezerro a aquisição do bezerro o desempenho genético e os dados zootécnicos desse animal no período de 12 meses é isso que vai viabilizar o projeto porque se a arroba de boi sobe aí o bezerro normalmente sobe muito mais na frente e se você não planejar a compra do grão dos grãos normalmente nos momentos como esse você fica muito vulnerável então é importante a produção de grão queríamos também dizer aqui alguma coisa sobre a preocupação ambiental da água pecuária beleza nós estamos hoje produzindo 100% da energia que nós consumimos em 15 unidades através de usinas termoelétricas então nós somos alto o suficiente e estamos acumulando energia no período de 4 anos para os projetos futuros nós temos muitos projetos futuros nós estamos investindo em novas tecnologias para tratamento dos dejetos do confinamento investindo em projetos de irrigação de pastagem também retirada com sistema de bombeamento da lagoa de decantação enfim cuidando da parte ambiental cuidando das nossas nascentes porque se nós não tivermos boas nascentes nós não teremos qualidade de água e não teremos água suficiente para o nosso projeto nessas imagens aí vocês estão nossos reservatórios vocês estão vendo aí lagoas de decantação usinas de produção de termos elétrica tem uma imagem também à esquerda de um gado no sistema de rotacionados e numa área de 50 hectares nós temos 500 garrotes isso tudo ajuda a viabilizar o projeto nós queríamos também aqui praticamente encerrando as nossas falas iniciais agradecer a a Tortuga e e há alguns tempos pra cá de 8 anos pra cá mais ou menos a DSM que tem sido uma grande parceira nossa nos auxiliando em toda essa parte técnica nos dando uma assessoria muito grande na parte de construtoria e na parte no momento da reposição dos animais nos dando uma assessoria muito grande através do Hugo que é o nosso gerente teto nacional de confinamento que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo particular há mais de 12 anos e que me auxilia muito no planejamento da compra dos insumos isso é fundamental se hoje um produtor rural não planejar a compra dos insumos quer seja no plantio das lavouras quer seja na produção do seu sal mineral na produção da sua ração no confinamento ele vai ter muito susto e muita surpresa no longo do ano hoje nesse país você é uma dificuldade enorme para você planejar as suas atividades então você tem que ter planejamento financeiro tem que ter logística tem que assimilar novas tecnologias porque senão você vai estar fora do processo porque hoje tudo que você se propõe a fazer nesse país é alguém fazendo o melhor do que vocês e com um custo mais barato então a preocupação da Agropecuária Veneza do grupo Veneza é fornecer produtos de qualidade pelo menor preço e com padrão de acabamento dos nossos produtos então isso é muito importante mas para isso nós temos que ter uma grande equipe técnica por trás da gente nós temos que ter uma grande assessoria hoje nós temos mais de 10 profissionais de nível superior que nos assessora em todos os estantes queríamos então agradecer a toda a nossa equipe agradecer a DSM agradecer o Vitor que é um grande amigo nosso gerente de venda do estado de Goiás e nós temos a honra de conviver com ele há muito tempo é uma pessoa inteligente preparada é amigo é companheiro muito obrigado aí Vitor por tudo queríamos agradecer o nosso supervisor João Paulo o nosso técnico Álvaro enfim todos e agradecer a audiência e dizer que a Água Pecuária Veneza está aqui de braços abertos para mostrarmos os nossos projetos atuais e no futuro discutir novos projetos e nós ainda temos muitos projetos pela frente nós temos ainda um caminho longo a seguir nós estamos apenas iniciando mas nós queremos divulgar também a marca da nossa carne que é a Mais Carne que é um produto de qualidade superior que através da 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 indústria e comércio veneza nós temos a Mais Carne e que logo logo nós vamos estar assim dando um pulo enorme na oferta desse produto e cada dia que mais melhorando a nossa qualidade da carne um abraço a todos muito obrigado a todos valeu fique com Deus e agora nós vamos transferir então para uma pessoa que é até difícil falar dele que é o Hugo que é um talento enorme companheiro bom nosso gerente técnico nacional de confinamento que sempre nos dá uma assessoria em todos os sentidos então com vocês o nosso grande amigo Hugo abraço obrigado uma boa noite a todos que estão nos assistindo gostaria aqui de mais uma vez agradecer a Agropecuária Veneza pela parceria e dizer que para nós é uma satisfação em ter oportunidade de fazer parte desse belíssimo projeto estamos juntos aí nesse projeto então a partir desse momento eu estarei falando sobre os resultados zootécnicos sobre as rotinas e sobre os processos que são realizados no confinamento da Veneza primeiro ser breve não vou estender muito aqui o nosso tempo para a gente partir para a parte de perguntas bom como o senhor Edmar já colocou muito bem o projeto ele vem evoluindo muito ao longo desses últimos anos em 2008 confinavam cerca de 500 animais por ano finalizando aí em 2020 cerca de 11.500 animais e com uma perspectiva muito positiva para 2021 atingindo aí a cifra de 15 mil animais confinados né então animais abatidos em confinamento então aqui nós não estamos considerando a recria confinada então a estrutura ela está em constante evolução como vocês vão ver aqui e já viram no vídeo a gente tem aí a construção de novos currais adequação de antigos aquisição de novos equipamentos e modernização de toda a estrutura seguindo todos os critérios todos os cuidados com a questão de bem-estar animal a questão realmente de sustentabilidade essa é uma preocupação do grupo agrovenesa com relação aos currais no confinamento né o padrão metragem são currais de 60 por 30 60 de linha de coxo por 30 de fundo 1.800 metros quadrados de área com capacidade para 150 animais considerando o período de seca 12 metros quadrados por animal de densidade e 40 centímetros lineares de coxo por animal no período de chuvas de água como estamos aí agora nesse momento a capacidade é reduzida para segurar conforto aos animais para depreciar menos a estrutura então a gente trabalha com 80 animais por curral são no total de 55 currais com a capacidade estática total para 10 mil cabeças bom falando da estrutura do confinamento o confinamento ele possui uma fábrica de ração onde nós temos aí todos os ingredientes armazenados em sistemas de boxes então cada ingrediente tem seu box não tem mistura de ingredientes nós temos aí a moega para recepção dos grãos assim como a parte de moinho para moagem de milho moagem de sorbo temos aí a balança onde é feita toda a parte de recepção de triagem dos ingredientes assim como dos animais então existe todo um cuidado todo um critério por parte do confinamento com a qualidade dos ingredientes que chegam para o confinamento então somente após esses ingredientes seguem para a fábrica de ração logo abaixo aí vocês observam os silos de encheira então esses silos eles são utilizados para estocagem e armazenagem dos volumosos que são utilizados no confinamento silagem de milho e silagem de sorbo e aqui uma particularidade importante que todos os silos eles são concretados no fundo para assegurar a qualidade desse ingrediente que é fornecido aos animais não ter nenhuma contaminação não ter contaminante e reduzir perdas então a gente tem uma perda que realmente muito baixa com relação a questão dos volumosos abaixo de 15% então um número muito interessante além da parte de fábrica parte de recepção nós temos a estrutura dos piquetes das baias então a modalidade utilizada aqui o modelo utilizado pelo confinamento é o sistema de currais a céu aberto então nós temos aí a foto à esquerda de vocês dos currais vejam que na disposição de coxo com fundo então nós temos aí o fundo de um piquete à frente com a linha de coxo então aqui respeitando todos os distanciamentos é uma planta toda preparada para trabalhar o ano todo então aqui é realizado toda a parte de encascalhamento da área das pistas dos currais assim como também existe uma declividade necessária para ter um bom escoamento dos efluentes então são pontos muito importantes e relevantes para assegurar esse conforto e bem estar dos animais com relação aos bebedouros vejam que eles são localizados no centro dos piquetes localizados no meio dos piquetes então cada curral ele tem o seu bebedouro com relação ao manejo sistema de abastecimento da dieta nós temos aí o sistema de vagões total mix nós chamamos de TMR que são os vagões de mistura total sistema móvel de fornecimento o vagão então ele é abastecido ele mistura os ingredientes e fornece também para os animais são quatro tratos que são realizados por dia com relação ao número de tratos diários esse trato ele é programado então todos os currais nós temos um controle de fornecimento então nós temos aí realmente esse cuidado de fornecer realmente aquilo que o animal consome então não tem perdas a gente busca sempre minimizar perdas assim como a falta então esse controle é bem criterioso na fazenda é realizada uma leitura de coxo todos os dias pela manhã antes do primeiro trato então todo fornecimento ele é realizado de acordo com o resultado da leitura de coxo então essa leitura é realizada todos os dias pela manhã então esse é um ponto importante além dessa questão de estrutura do confinamento nós temos aqui algumas particularidades com relação aos animais então vejam que a apartação existe todo um cuidado da apartação com uma variação máxima de 30 quilos entre os animais de um mesmo lote além da apartação de peso é realizada uma apartação por carcaça por frame então animais que tem frame diferente do lote eles são tirados desse lote para ter um lote uniforme para que quando esses animais forem para o abate estejam realmente bem homogêneos e nós não tenhamos aí que está descascando penteando os lotes 100% desses animais são compostos por machos inteiros onde a grande maioria 90% composto por nelore e 10% F1 angus nelore então essa é a raça e a categoria animal predominante do confinamento nelore macho inteiro com relação ao manejo sanitário como o senhor Edmar colocou muito bem o senhor neto Paulo Henrique que também é zootecnista tem todo um cuidado e um critério quanto ao manejo sanitário então os animais recebem uma vacina preventiva de doenças respiratórias são verbifugados contra endo e ectoparasitas a vacina de crostridiose de botulismo então é feito todo esse trabalho aí na entrada na recepção deles para o confinamento com relação aos resultados obtidos pelo confinamento então aqui nós temos nesse primeiro momento aqui a média de 2019 nós temos a média de 10.438 animais abatidos onde eles ficaram a cerca de 90 dias de coxo um peso inicial de entrada de 13.23 arrobas um peso de saída de 21.11 arrobas ou seja foram produzidas 7.87 arrobas em 90 dias mais de 2.6 arrobas por mês um ganho médio diário de peso vivo de 1.65 kg dia um ganho médio diário de carcaça de 1.310 kg com rendimento de carcaça de 58.04% então como o senhor Dilmar comentou esse rendimento de carcaça ele vem evoluindo ano após ano nós estamos agora já nesse momento nesses últimos abates aí ultrapassando 60% então é um dado bem interessante que muda realmente aí a informação que nós temos aí mais um problema técnico lá da fazenda eu chamo agora o Tiago Bernardino que teve também um problema técnico para fazer as considerações finais da sua apresentação até que a gente consiga estabelecer a conexão do Lá na Fazenda bacana obrigado Vitor a gente está passando por um processo de novo normal podemos dizer assim uma tecnologia que nos une de ponta a ponta do país com algumas interferências podemos dizer técnicas bom para a gente dar o fechamento no que eu queria dizer e foi interessante ouvir o senhor Dilmar falar o Hugo falar e ver os resultados da fazenda a minha fala final é existem dois caminhos para a gente entre aspas ganhar dinheiro com a fazenda ou é preço ou é produtividade seria bom ter uma alta produtividade com bons preços com certeza produzir N arrobas a 300 310 reais mas a gente sabe que o mercado agropecuário ele oscila muito a fala é o seguinte a gente tem o senhor Dilmar falou muito bem ajuda da DSM a confiança na DSM até mesmo no auxílio na tomada de decisão do planejamento então isso ajuda a diminuir um pouquinho a incerteza que há no mercado então quando a gente olha como está bem dito aqui eu gosto muito dessa frase do Osso Assuna que o otimista é um tolo pessimista é um chato a gente sabe qual é a realidade da nossa fazenda a gente tem quatro grandes pilares dentro da fazenda que a produção aí é nutrição sanidade genética pastagem RH a pessoa a turma tem que estar envolvida com o nosso processo financeiro e comercialização a gente tem que comprar bem vender bem não é simples eu sei que é fácil aqui no escritório falar com o ar-condicionado mas a gente tem que saber o que a nossa fazenda faz e melhor entender o processo olhar por exemplo o senhor de mar falando eu sei que em 12 meses eu tenho que tirar meu animal me recordo de 2015 Tiago comprei um biseu de R$ 1.500 um produtor o Neto falou pra mim lá em Rio Verde em Goiás comprei caro ou paguei barato falei depende de quando que vai ser esse animal se vai sair daqui dois anos a gente nem sabe nem se a Dilma vai estar na nossa presidência olha a bagunça que vira o mercado então a gente tem que saber exatamente o que a gente quer tirar da nossa produção ou seja buscar produtividade o preço é consequência então a gente produz mais reduz custo economia de escala o preço vai ser realmente o que vai precificar a tomada de decisão nossa mas realmente vai premiar uma tomada de decisão em cima de produtividade então essa é a minha fala pra vocês ou esse fechamento não é simples a gente tá passando por momentos de transição mas a gente tem que acreditar que realmente o primeiro semestre do ano que vem ainda oferta restrita preço dos grãos em alta custo de produção ainda principalmente bezerro boi magro subindo então a gente tem um primeiro semestre muito forte ainda a grande questão é como a China vai continuar a nossa parceria o dólar como ele vai se comportar e realmente o mercado doméstico se vai recuperar ou ele vai entrar numa grande depressão em termos de desemprego tanto isso vai ajustar o preço das carnes no geral e o preço da rouba mas a gente tem ainda pelo menos até o meio do ano que vem preços firmes então é focar na produção produtividade e diminuir gastos excessivos e por exemplo produzir mais arrobas por hectare mais quilogramas por hectare e quem faz um ciclo completo quem faz a cria não deixar uma vaca vazia vaca vazia não está produzindo tem que ser gancho essa é a minha fala tá bom a gente tem o aplicativo mais arroba que é uma iniciativa da DSM Tortuga junto com o CPEA onde a gente pode fazer simulações então usem ferramentas como essa para realmente saber a rentabilidade sua atividade o quanto vai ter de retorno e assim por diante fica aqui meus contatos e de novo agradeço toda a equipe da DSM de Goiás o Vitor de novo o Hugo Baruzelli e principalmente toda a família da Agrovenesa e o Seis de Mar um grande abraço a todos muito obrigado Tiago é contigo Hugo pode dar sequência bom então dando sequência aqui aos resultados estamos partindo aqui para os últimos slides do nosso evento o resultado parcial de 2020 o confinamento nós temos aqui o dado de 9.873 cabeças animais nelore macho inteiro com tempo de permanência de 100 dias um peso inicial de entrada de 12.96 arrobas e um peso final de 21.77 arrobas então quando a gente compara com o resultado de 2019 nós percebemos aí um aumento nos dias de puxo e aproveitando mais a carcaça desse animal abatendo um animal mais pesado e um incremento no rendimento de carcaça como eu comentei para vocês anteriormente saindo de 58.04 para 58.73 e já aí nesses últimos abates ultrapassando 60% com uma eficiência biológica de 126 quilos de matéria seca de dieta por arroba produzida produzindo 8.81 arrobas em 100 dias então resultado muito interessante nós temos aí como particularidades da dieta das dietas que são trabalhando o objetivo a obter resultados técnicos com foco é claro na produção de carne de qualidade e sustentável um ponto muito importante que o senhor Dimar comentou aqui na fala dele sobre a questão da localização do confinamento então nós temos aqui uma variedade interessante de ingredientes para utilizar no confinamento então isso é um ponto muito importante que nos dá condições de desafiar ao máximo os animais que são trabalhados pela fazenda então dietas altamente energéticas altamente desafiadoras que nos entregam aí esses resultados como vocês puderam observar atendendo é claro a todas as exigências nutricionais de cada categoria trabalhada então o planejamento nutricional é fundamental aí para o bom resultado do confinamento com relação aos ingredientes utilizados pelo confinamento como fonte volumoso nós temos cilar de milho e cilar de sorbo como fonte energética aí claro que depende da situação do momento depende da época do ano mas nós temos o milho sorbo germe de milho caroço e o grudão e casca de soja como fonte energética fonte proteica nós utilizamos aqui o farelo e soja aqui é uma condição imposta pela fazenda a questão do uso do farelo e soja para otimizar o desempenho desses animais jovens como o senhor Ademar comentou os animais são abatidos aos 20 meses com 22 arrobas próximo a 22 arrobas então o uso de fontes de proteína de alto valor biológico é importante para não achatar a carcaça desses animais e realmente explorar o máximo do potencial que eles podem estar nos entregando com relação ao núcleo mineral utilizado nós trabalhamos aqui com fosbov confinamento crina rumestar produto que é utilizado desde o seu lançamento desde 2015 nós utilizamos esse produto aqui no confinamento com relação às dietas utilizadas nós trabalhamos com três dietas no confinamento uma dieta inicial ou também chamada de manutenção dieta com 65% de volumoso o tempo de uso dela é variável depende da categoria animal que nós estamos suplementando então animais mais jovens que estão na recria confinada e recebem essa dieta eles ficam mais tempo até atingir seus 360 quilos onde o ganho médio diário obtido fica ao redor de 800 gramas a 1 quilo por animal dia e os animais que chegam mais pesados para o confinamento eles recebem essa dieta por 7 a 10 dias então é uma dieta que é considerada como uma dieta de adaptação 1 vai depender claro do histórico nutricional e origem desses animais a dieta 2 que é uma dieta de crescimento uma dieta mais proteica com 60% de concentrado onde o tempo de uso também varia conforme o peso dos animais onde o limite de uso é até os seus 450 quilos de peso vivo então ela varia de 7 a 60 dias de uso dependendo da estratégia e da condição de mercado do momento e a dieta final dieta 3 de terminação ou também turbinada como é chamada aqui pela equipe da fazenda uma dieta mais energética com 77% de NBT a cerca de 2.9 megacau por quilo de matéria seca dieta com 85% de concentrado realmente bem desafiadora onde o tempo de uso dela depende da demanda do frigorífico em média os animais são suplementados por 60 a 70 dias com essa dieta até atingirem 560 quilos de peso vivo com relação ao suplemento nutricional utilizado o fosbov o confinamento crina no estar nós trabalhamos realmente com um produto de alta tecnologia um produto livre de antibiótico aqui um grande diferencial então que nós chamamos de terceira geração de suplementos nutricionais para bovinos de corte confinados então aqui outro grande diferencial produzir uma carne livre de antibióticos onde nós temos a tecnologia do crina que é um blend de óleos essenciais para substituir os aditivos tradicionalmente utilizados como monezina a virginia micina dentre outros o rumistar que é o nosso a nossa enzima para digerir melhor o amido do milho digerir melhor esse milho que é fornecido pelos animais para os animais o conceito de vitaminas OVN que é a suplementação vitamínica ótima então buscando melhor saúde dos animais e melhor qualidade de carne aumentando inclusive o shelf life o tempo de prateleira dessa carne mas a associação de outras tecnologias como a biotina a levedura e os exclusivos minerais tortuga quanto ao rumistar aqui só um esquema para vocês terem uma noção do modo de ação da enzima então é uma alfa amilase o rumistar ele aumenta a degradação do amido no rumen e não só a nível ruminal mas também a nível intestinal disponibilizando aí maior energia e consequentemente maior produção de carne como vocês podem observar nesse próximo slide nós temos aí do lado esquerdo no fundo aqui da tela de vocês o efeito da ação do rumistar no amido do milho então vejam que ele funciona como se fosse realmente uma broca que ele vai facilitar o uso desse amido pelos micro-organismos ele está aumentando a disponibilidade aumentando a digestão desse amido aumentando a energia para o animal e consequentemente melhorando aí a performance desses animais como nós podemos observar nesse próximo slide onde nós temos o resultado do nosso benchmark DSM de confinamento com dados de mais de um milhão de animais confinados e semi-confinados dados de 365 fazendas comparando os nossos clientes a que utilizam a linha tecnológica versus a nossa linha convencional linha standard e observe que nós temos um incremento do ganho mediário de carcaça de 17% e isso resulta em uma rouba a mais dentro do mesmo período e uma rentabilidade quase 30% superior então comprovando realmente o benefício do uso da tecnologia e dentre os fatores falando aqui do confinamento da agropecuária veneza que contribuem os processos que contribuem para esses excelentes resultados começa pela parte de controles da fazenda então eles trabalham com software de gestão onde controla todo o processo de produção desde custo de produção fabricação de ração a parte de manejo de fornecimento e o controle do fornecimento a eficiência dos tratadores e do tipo de dieta utilizada assim como a identificação do momento ideal de abate dos animais nós chamamos de ponto ótimo de abate então tudo é controlado e monitorado pela equipe da fazenda então existe um controle rigoroso da qualidade dos ingredientes que são utilizados um controle também da dieta que é fabricada e fornecida para os animais assim como toda a parte de padronização dos procedimentos operacionais da equipe então existe uma equipe multidisciplinar aqui na fazenda onde o foco é realmente a excelência e junto a isso a nossa equipe DSM a nossa equipe técnica tem atuado de forma intensa no acompanhamento desse trabalho com o uso de ferramentas e equipamentos para avaliar para checar todos esses pontos então utilização de Penn State para avaliar a qualidade de mistura desse vagão avaliar o perfil de fibra dessa dieta COSTER para avaliar a matéria seca análise cromatológica dos ingredientes assim como a avaliação de escolas de teses o treinamento da equipe de ronda sendo um ponto muito importante sempre levando e acompanhando no confinamento e finalizando aqui a minha apresentação a minha fala o que a fazenda para o futuro é uma constante evolução dos indicadores zootécnicos e econômicos uma constante melhoria desses resultados o foco claro na qualidade do produto final a genética nutrição mercado uma produção sustentável e o cuidado com o bem-estar animal então eu gostaria aqui de agradecer a todos e mais uma vez pedir desculpas pelas eventualidades aí que ocorreram e um grande abraço a todos muito obrigado muito obrigado Hugo parabéns pela apresentação muito obrigado Tiago também pela apresentação e senhor Edmar pela pelo belo pela bela fala convido agora o Luiz Otávio Bosque nosso gerente regional de confinamento para que faça a mediação das perguntas aqui e a gente está partindo para a fase final do nosso evento então no início tinha parabenizado né senhor Edmar belíssima apresentação para avisar o Tiago Hugo realmente um trabalho de excelência aí dentro da agropecuária Veneza bom primeira pergunta para o Tiago Tiago você mostrou aí uma queda de 5 média de 5% na macroeconomia pensando em Brasil você acha que isso pode dificultar a estabilidade ou a manutenção dessa rouba aí pensando que o mercado interno corresponde a 70 80% desse consumo legal boa pergunta se vocês tivessem essa mesma pergunta lá em 2015 16 que eu quis mostrar para vocês quando a gente não tinha a China eu ia falar que realmente a gente ia ter um impacto muito forte então ano que vem de novo fiel da balança será a China a China ela depende do nosso mercado brasileiro 2021 ainda 22 um pouquinho carne suína porque ela está recompondo o rebanho então ela ela vem buscar produtos seja soja milho carne bovina então apesar da queda do brasileiro da renda do brasileiro que pode sim afetar isso com certeza a redução 70% do mercado é Brasil mas a gente vai ter o equilíbrio sim vindo de uma China e de um câmbio é a 5 4,80 5,20 então a China pode ser sim essa vamos dizer esse motor esse gatilho que vai dar sustentação mas sim o mercado brasileiro ele pode pressionar um pouquinho para baixo mas daí por outro lado a gente tem uma oferta restrita no começo do ano ainda como eu falei para vocês então a gente vai permanecer no equilíbrio oscilando sim a rouba isso é natural mas uma China comprando carne e uma oferta restrita ainda mantendo uma sustentação isso a gente pode sentir uma queda uma oscilação maior final do ano começo de 2022 Maravilha Thiago obrigado vamos para outra pergunta senhor Edmar parabéns a gente fica entusiasmado com a vontade e com o jeito que o senhor comenta sobre todo o sucesso da Veneza toda a história que o senhor tem na região tem uma pergunta aqui muito interessante para o senhor falar um pouquinho dos planos futuros na agropecuária Veneza pensando aí no curto prazo e qual é a dica ou a receita do sucesso se é que tem uma receita bom gostaríamos de dizer que a dica do sucesso é o seguinte isso aí eu aprendi com o meu avô é o olho do dono que engorda o boi então hoje nós moramos aqui na zona rural eu juntamente com a minha família e nós só temos horário aqui para começar às vezes é sábado domingo meia noite feriado natal ano novo a gente está aqui grudado com jornadas aí superiores a 16 horas então é muito trabalho tem que gostar muito do que faz eu costumo dizer se fazenda confinamento desse muito dinheiro era até covardia porque eu gosto tanto de fazer isso que é até covardia então isso é muito importante sobre planos futuros a beleza tem alguns projetos futuros é que eu também não gostaria de revelar não até por estratégia de mercado mas nós vamos continuar aí aumentando a nossa capacidade de abate nós vamos aumentar o plantel nosso porque hoje nós temos 25 mil animais nós vamos continuar melhorando as nossas pastagens melhorando o sistema de rotacionado investindo também no sistema de irrigação então uma série de projetos é projeto também já para o próximo ano aumentar de mil hectares de lavoura para dois mil hectares de lavoura para produzir um acilar de qualidade produzir um grão de qualidade e ajudar aí no sistema mais instável é da dos nossos projetos maravilha senhor Dimar acho que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário né e realmente o suor do senhor e de toda a sua família aí realmente vocês estão colhendo belíssimo fruto parabéns mais uma vez parabéns Hugo vou passar a palavra para o Vitor para o Vitor fazer o encerramento do evento grande abraço a todos e boa noite muito obrigado a todos pela participação gostaria de mais uma vez agradecer a família Bras de Queiroz e todos os funcionários da Agropecuária Veneza sem o trabalho e empenho de cada um de vocês nada desse resultado seria possível né então dou por encerrado o tour muito obrigado pela audiência e até a próxima um grande abraço um grande abraço a todos um abraço obrigado valeu um grande abraço tudo de bom boa noite a todos bom descanso e aí Vamos lá.